Eu lamento só esta canção Feita de sonhar amor, sentindo solidão Amor como todo amor que vem tentar em nós Certeza de fazer feliz o coração Chega mentindo e faz acreditar Que vai ser amor sem fim que vem para ficar Vai depois e para os poucos e no seu lugar Saudade vem fazer em nós uma canção Canta sempre a dor Só o pranto vai Encontrar paz no amor Sem fim que se acabou Música Chega mentindo e faz acreditar Que vai ser amor sem fim que vem para ficar Vai depois e para os poucos e no seu lugar Saudade vem fazer em nós uma canção Canta sempre a dor Só o pranto vai Encontrar paz no amor Sem fim que se acabou Paiá 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 Paiá